Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez na TV Mais, canal 22 da NET, com o nosso programa Conexões Ribeirão. Programa de toda terça-feira, às 21h30, tocando nos mais diversos assuntos da cidade, do país, envolvendo a questão da educação, da cultura, da política, movimentos sociais, meio ambiente, etc. E hoje nós temos o prazer e a alegria de estarmos recebendo aqui o professor Cristiano Lima Floiano. Ele que é professor de educação física da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto e também presidente da Associação dos Profissionais da Educação de Ribeirão Preto, a entidade dos professores, a Proferp. Muito boa noite, Cristiano. Boa noite, Lages. Muito obrigado pelo convite. É um prazer fazer um bate-papo aqui, conversar um pouco sobre a nossa cidade, sobre a educação municipal e trocar um pouquinho de ideia. E assim a gente sempre cresce um pouquinho quando discute com alguém tão gabaritado como você, que já esteve por dentro da nossa educação. Muito bem, Cristiano. Mas eu gostaria, antes de entrar propriamente na questão da educação municipal, falar um pouquinho da sua trajetória pessoal. Antes de ser professor, a gente sabe que você se dedicou à arte da música. Participou de uma banda de baile, é isso? Uma banda de festa? Isso mesmo. E aí foi até cantor nessa banda? Como é que foi essa? Que período foi esse da sua vida, Cristiano? No final da adolescência, já, aos 18 anos, eu já fazia parte dos grupos de música da igreja. Até foi na igreja católica que eu comecei a me interessar pela música, aprender um pouco do violão, cantar nos eventos. E a partir daí, esse grupinho de jovens que fazia parte quis tocar músicas populares. A gente se reunia aos finais de semana e começou ali um processo de formar uma banda que tocasse vários estilos. A gente começou a fazer eventos em bares e, depois disso, essa banda se desfez, porque adolescente ainda não sabe muito o caminho que vai seguir. Cada um seguiu um rumo, mas eu quis continuar com a música. Já pensava em fazer educação física naquele momento, mas a música me preenchia, me dava um prazer e fui buscar outros grupos profissionais que já atuavam profissionalmente e acabei entrando em um deles. Depois disso, formei minha própria banda e, durante 15 anos, trabalhei profissionalmente como cantor de banda de bairro. E isso, acredito que me ajudou bastante hoje no trato com a sala de aula. Essa empatia com o público. A sala de aula é um público. Me apresentar para ele todos os dias ali me traz uma satisfação grande. Poder trazer a atenção deles para mim, e isso o palco me ajudou bastante. Olha, uma coisa que eu não sabia, que a Igreja Católica fez parte da sua formação, então, dessa formação inicial na juventude. Interessante. Isso foi aqui em Ribeirão Preto, ô Cris? Foi em Ribeirão Preto. Desde os oito anos, minha família mudou-se para uma residência bem atrás da paróquia da Igreja de Santa Luzia, na Vila Tibério. E minha família, meu pai e minha mãe eram muito católicos e a gente frequentava regularmente as missas, batizados. Nós somos batizados, fizemos a Crisma na Igreja Católica. E a partir dali eu desenvolvi o gosto pela música na igreja. Eu não queria simplesmente assistir à missa. Eu queria estar lá na frente. Então, assim, o gosto pelo palco já começou ali. Eu não queria ser parte da multidão. Eu queria estar à frente da multidão fazendo algo por eles. E aí isso me levou a querer escolher um dos caminhos. Até tive um irmão que quis ser coroinha, até tentou seguir a carreira religiosa, mas eu preferi a parte da música, do entretenimento. Interessante. Ô Cristiano, e outra coisa. E essa transição exatamente de uma banda para o profissional de educação física? Foi tranquila? Foi tensionada? Enfim, foi fácil para você administrar isso? Porque hoje você não está mais nesse campo aí da música e da banda. Enfim, como é que foi essa passagem? Bom, as duas coisas caminhavam paralelamente durante um bom tempo e, assim, uma nunca interferiu na outra. O trabalho com a banda era aos finais de semana e durante a semana eu estudava. Tinha o meu trabalho também, era uma rotina bem puxada porque tinha o trabalho formal o dia todo, que não era ligado a nenhuma dessas áreas. Era um trabalho administrativo para manutenção, para sobrevivência. A faculdade à noite e a música aos finais de semana. Era um dia cheio então, hein? Era um dia bastante cheio. E, assim, dentro da educação física, tanto na área da escola quanto na área da academia, do fitness, o professor, ele é, de certa forma, um showman. Ele vai aplicar uma aula de aeróbica, uma aula de alongamento, ele vai estar ali na frente do público, muitas vezes em cima de um palco, com música, com iluminação. Então, os ambientes são muito próximos. Então, para mim, um somava com o outro, um não conflitava com o outro. Mas a música, ela cobra caro alguns deslizes. Por exemplo, o professor que trabalha numa quadra ruidosa, com muita poeira, muita sujeira, acaba tendo problemas de voz com muita frequência. E aí, durante a semana, um desgaste de cinco dias, no final de semana, isso impactava na qualidade do meu trabalho com a música. Por muitas vezes, eu tive que tomar medicamento forte para conseguir atender o meu público do final de semana. Às vezes, a gente fazia formatura, casamento, e para aquele público, o evento é único. A pessoa não pretende, pelo menos não pretende, naquele momento, pensar em casar e fazer uma outra festa de casamento. Ela quer que aquela seja única. E eu não tenho o direito de que aquela festa não seja do jeito que ela imaginou. Exato. Então, a gente fazia um esforço. Às vezes, tinha que poupar a voz durante a semana toda, pensar naquele final de semana. Períodos do ano que eram mais secos, como Ribeirão, uma cidade que tem um período de muita estiagem. Então, a gente tinha essa preocupação de poupar para atender bem os dois públicos. Exato. Cristiano, e aí você entra de corpo e alma nessa seara do magistério, da educação. Você faz um concurso para a rede municipal. Lembro bem da sua luta junto com outros colegas para que a prefeitura chamasse os concursados, uma lista de concursados que nunca era chamada, com cargos vagos. Enfim, tem uma trajetória legal que eu conheço aí da sua vida, nessa parte inicial aí da prefeitura. E depois você se engaja também no movimento de organizar uma associação profissional, junto com os colegas, para defender os direitos e os interesses do magistério diante da secretaria, da prefeitura, etc. Que é a Proferp. Afinal, como é que foi a sua experiência aí na organização da Proferp? Só uma curiosidade, um pouquinho antes disso. Quando eu entrei na faculdade de educação física, eu jamais pensei em lecionar nas escolas. Olha que interessante. Eu tinha uma mente muito mais voltada para o fitting, cheguei até uma academia. Olha só. E por insistência da minha cunhada, que insistiu para que eu prestasse o primeiro concurso na Rede SESI, eu fui prestar mais para dar uma satisfação para ela do que propriamente por prazer. Passei em primeiro lugar e em pouco tempo fui chamado. E aí por insistência da família também, falei, olha, a música é sazonal, o salário de professor é sagrado. Então vamos experimentar isso aí. Entrei, o bichinho do magistério me picou e nunca mais eu quis sair. E aí logo após, eu prestei um processo seletivo para a prefeitura, entrei como professor emergencial, atuei como três anos como contratado. E assim que esse contrato se encerrou, a prefeitura criou um processo de continuidade de professores contratados em detrimento de professores concursados. E aí começou o meu envolvimento na política educacional de Ribeirão Preto a fim de que algumas coisas fossem regularizadas. Até tivemos um embate com a Câmara, eles falaram assim, ah, nós vamos continuar e assim que der a gente faz um concurso. Falaram, já tem dez anos sem concurso nessa área e já estão extrapolando o prazo há muito tempo. Está criando uma situação ad eternum aí para o professor concursado, contratado, em detrimento do concursado, que vai ter um vínculo maior com essa rede, vai dar seguimento no trabalho. Ah, mas vocês estão querendo ficar como contratados eternamente. Não, nós queremos um concurso. E aí a base de muita pressão, o concurso aconteceu. Também por força do Ministério Público, que na época exigiu que a prefeitura mandasse embora todos os contratados e imediatamente fizesse um concurso público. Então as duas coisas juntas deram a possibilidade de que o concurso fosse feito e que nós pudéssemos entrar pela porta da frente da maneira correta, como a lei garante, já que é uma atividade fim e não pode ser prestada. Inclusive naquele ano que os contratos foram encerrados, a prefeitura cometeu um gravíssimo erro colocando estagiários para ministrar em aulas sem supervisão de ninguém durante praticamente um ano. Ok, e a sua experiência na Proferp, como é que foi? Esse engajamento aí no movimento dos professores? Isso, foi uma consequência. Assim que o concurso foi realizado, os aprovados não foram chamados. A prefeitura ficou enrolando para homologar esse concurso. E aí nós entramos numa briga com a prefeitura e junto com outros professores que já estavam na rede, descontentes com a política municipal, nós começamos a fazer reuniões e dessas reuniões nasceu a vontade de criar uma associação, já que o sindicato não nos representava da maneira como queríamos no setor da educação. E aí sentiu-se a necessidade de criar uma associação que cuidasse dos profissionais da educação. E aí aqueles que tinham essa mesma linha de pensamento iniciaram a Proferp e que esse ano completa quatro anos no final do ano e a Proferp trouxe muitas mudanças na educação municipal. Obrigou o executivo, obrigou a Secretaria de Educação, a ter que dialogar com os professores. E nessa curta trajetória, porque dá para perceber que a Proferp é uma entidade recente, nova, já se acumulam conquistas importantes nesse período de quatro anos. O que você destacaria como importantes avanços devido à Proferp? A primeira grande conquista foi o chamamento dos concursados. A prefeitura demorou muito para homologar o concurso, não queria chamar. E aí, com muita pressão, denúncias do Ministério Público sobre os estagiários, nós conseguimos o chamamento dos professores efetivos. Logo no ano seguinte, a Secretaria tentou superlotar as salas de aulas para reduzir o número de professores e o número de salas. E foi com uma paralisação no dia 20 de março de 2014 que nós mostramos muita força para a Secretaria, com mais de mil professores no Morro do São Bento, e a Secretaria foi obrigada a recuar na política de superlotação de salas de aulas. Após isso, algumas outras políticas que tentaram ser implantadas pela Secretaria, como o professor Orista, chamado aí de professor Uber... Que sempre volta de novo essa questão, né? Que sempre volta. É o vai que cola. Eu lanço lá um projeto, muitas vezes sem assinatura, para ver a reação, recuo um pouquinho... Balão de ensaio. Exatamente. Volto com ele, um pouquinho modificado, dou um outro nomezinho, mas graças à pressão e à força da associação, esse projeto tem sido mantido longe até agora do Legislativo Municipal. Exatamente. E teve a questão dos estagiários, me parece também, que teve uma luta grande para regularizar esse trabalho dos estagiários, que estavam, aliás, substituindo professores, o que não deveria ser assim, né? Sim. Como a Prefeitura não queria homologar e precisava de gente para ministrar essas aulas, não haviam professores, ela colocou estagiários para ministrar as aulas. Nós não somos contra estagiários, que isso foi bem claro, é extremamente importante que o estagiário atue na escola pública, mas como estagiário, junto de um profissional formado, que vá dar a ele o processo de observação, de participação e até de regência da turma, mas acompanhado pelo profissional da turma, que segue um referencial e não como simplesmente o professor titular da turma. Exato. Vamos dar um intervalinho? Daqui a pouco a gente volta, o Cristiano, para falar sobre um projeto que está em discussão e que está realmente mobilizando muito professores, toda a comunidade escolar, que é o projeto de eleição do gestor escolar. Daqui a pouquinho. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Você já pensou em veicular seu nome ou sua empresa na mídia e ganhar destaque? Você gostaria de ser visto como especialista em alguma área, tanto em Ribeirão Preto quanto em outras cidades da nossa região? Pois com a Davi Florin em comunicação planejada, tudo isso pode ser possível? Conte com quem tem mais de 10 anos de experiência em comunicação e jornalismo e sabe como transformar o seu interesse em uma bela reportagem, além de divulgar e proteger a sua marca. Seja visto, atrai a clientes. A Davi Florin em comunicação planejada tem contatos com centenas de comunicadores e jornalistas de várias cidades e pode beneficiar você ou a sua empresa, proporcionando-lhe reconhecimento e respeito. Oferecemos assessoria de imprensa, treinamento para entrevistas, produção de jornais e revistas, assessoria jurídica e marketing digital diferenciado, com a criação de programas do cliente e sua disponibilização nas redes sociais. Conte com a gente, seja referência em seu segmento. Voltando então à nossa conversa hoje no Conexões com o professor Cristiano Floriano. Ô Cris, e essa questão agora que, através da iniciativa da própria Secretaria da Educação, coloca em pauta uma das metas do Plano Nacional de Educação, que é exatamente a participação da comunidade escolar na indicação, na eleição do gestor da escola, o que tradicionalmente se conhece como a eleição do diretor, do vice-diretor da escola. A gente sabe que é um projeto que está em debate, tem comissões estudando isso aí, tem toda uma disposição da Secretaria de encaminhar esse projeto aí para o prefeito, depois aprovado na Câmara, etc. Afinal, é um projeto que já existe em outros estados, outros municípios, não é nenhuma novidade aqui para Ribeirão Preto. Eu me lembro que a primeira vez que esse assunto veio à tona foi no primeiro governo Palocci, em 93, e logo foi engavetado, mais uma ou duas vezes depois voltou de novo, foi engavetado. Havia muitas forças contrárias a essa democratização da escola, pelo menos nesse nível, e agora parece que a coisa está indo. Por que a própria Secretaria tomou essa iniciativa? Onde que está o interesse da Secretaria de encaminhar uma discussão dessa? Lá, Jesus, para entender a situação que nós estamos agora com esse processo de eleição de diretores, é preciso entender de onde isso partiu. Como você mesmo sabe, já houve um namoro de alguns governos anteriores em tentar implementar o processo de eleição para diretores, mas ele sempre esbarrava em Ribeirão no Legislativo, que tinha forte influência na indicação de diretores para as unidades escolares. E a gente reconhece isso como um feudo. Feudo eleitoral. Um feudo eleitoral. Porque o diretor da escola era cabo eleitoral de algum vereador. Exatamente, fazia campanha naquela comunidade. E isso era muito prejudicial para o processo eleitoral da nossa cidade, para a política da nossa cidade. Quando o governo federal formata o Plano Nacional de Educação, com uma estimativa de 10 anos para atingir algumas metas, ele coloca na meta 19 a necessidade da consulta pública da comunidade para a escolha do diretor da unidade. E aí, fortalece a nossa luta. Nós já vínhamos na Profep fazendo um desenho de um projeto para eleição de diretores, e isso veio fortalecer nossa luta. Durante as audiências foi o ponto de maior polêmica na construção do Plano Municipal de Educação. Foi um dos eixos que necessitou de duas audiências extras, além do eixo que discutia as questões de gênero. Que depois é um outro assunto que a gente pode encaminhar no outro dia, bastante polêmico também. Mas vamos tentar tratar agora da eleição de diretor. O Plano Municipal de Educação de Bilão Preto, aprovado nas Assembleias, que deveria ter sido enviado para a Câmara, ele contemplava que no prazo de um ano após a sanção do plano, o Conselho Municipal de Educação deveria estipular a forma como ocorreria o processo de eleição de diretor. Já se passou esse prazo há muito tempo, né? Sim, o plano foi entregue no último dia do prazo para a Secretaria Municipal de Educação, que foi em 2015. Teria um ano depois de sancionado, então em 2016 já deveria ter um processo formado, regido pelo Conselho Municipal de Educação, mas o problema é que o nosso plano nunca foi votado pelo Legislativo. Assim que ele foi entregue para a Secretaria Municipal de Educação, que repassou o governo, o governo criou uma nova comissão para reescrever um plano que tinha sido aprovado em audiências públicas. Então, de certa forma, adulterando um documento que havia assinatura de várias entidades ali, inclusive de OAB, inclusive da Câmara Municipal. Quando soubemos desse estrago feito no Plano Municipal de Educação pelo Executivo, nós denunciamos, fomos à Câmara, fomos ao Ministério Público e esse projeto foi retirado novamente da Câmara. Voltou na mão do Executivo. A gente entende que a parte do Executivo era falar sobre a parte jurídica e financeira. As estratégias, a parte pedagógica já tinha sido discutida, isso deveria ser apreciado na Câmara. Mas, com muita pressão para o plano municipal, nós sentimos que o governo, com essa iniciativa de antecipar o processo, ele quis desmembrar do plano pontos mais polêmicos. Então, com isso, ele tomou a iniciativa de fazer o processo da maneira dele, porque caso o plano municipal fosse aprovado, quem direcionaria a estruturação do projeto seria o Conselho Municipal de Educação. E não a própria Secretaria de Educação. E não a própria Secretaria. E hoje nós temos uma composição no Conselho Municipal de Educação que favorece muito mais a sociedade civil do que o governo municipal. Então, talvez esse medo tenha feito que o governo antecipasse esse processo. Ô Cris, e quais são os principais pontos que geram alguma polêmica dentro desse projeto da eleição do diretor de escola? Bom, quando a Secretaria montou uma comissão com várias entidades ali para participar da elaboração do projeto, o texto não foi construído reunião a reunião. A Secretaria vinha com uma parte do texto pronto e esse texto feito pela Secretaria era discutido ali dentro. Então, com muitas coisas que os representantes professores não concordavam. E um deles foi que todos os candidatos deveriam passar por uma prova para que pudessem ser elegíveis pela comunidade. A princípio, essa prova teve uma discussão se ela seria eliminatória ou classificatória. Se ela fosse classificatória, a gente entende que seria muito ruim porque ela ranquearia esses candidatos e indiretamente ela induziria a votar no que teve uma pontuação maior na prova. Exato. E a gente sabe que muitas vezes uma prova nunca vai medir o envolvimento daquele diretor com a comunidade. Como já acontece no sistema estadual de ensino. Seriam critérios muito técnicos, que não conseguem mensurar algumas coisas extremamente importantes para um gestor de uma unidade escolar, que ali, no meu entendimento, para a comunidade é uma minicidade. É como se fosse o prefeito daquela comunidade, daqueles alunos. A gente criaria um processo de amadurecimento eleitoral para o jovem ali desde os seus 10, 11 anos, preparando ele nos 16, onde ele já vota para presidente da república. Além da questão da prova, ou dessa avaliação, que me parece, do meu ponto de vista, necessário no sentido de avaliar realmente a capacidade técnica para um trabalho de gestão, que é diferente do trabalho de docência. Mas, além dessa questão, a participação dos segmentos da comunidade escolar. É outro ponto polêmico isso aí? Sim, outro ponto polêmico. A avaliação, a comissão conseguiu que ela não fosse classificatória, que ela fosse eliminatória e que aquele candidato que atingisse o mínimo de 50% estaria apto. Ainda existe muita polêmica porque os professores entendem que eles já passaram por um processo de concurso público, que já estão capacitados, que nesse processo de concurso público as questões de administração e pedagógicas também estão inseridas, mas existem professores que defendem sim a avaliação. junto com isso, a secretaria colocou no texto a exigência de um plano de gestão. E esse plano de gestão também foi um ponto muito polêmico porque ele não necessariamente tem que estar alinhado com o PPP, projeto político pedagógico da escola. E também não leva esse candidato a ser submetido a uma avaliação do conselho de escola, que no nosso entendimento é o órgão mais forte dentro da escola e mais representativo. Ele tem o segmento de alunos, ele tem o segmento de pais, funcionários, docentes. E o conselho de escola ficou completamente alijado desse processo. Exato. Então, esse projeto do candidato para escola, você entende que deveria ser aprovado não por uma comissão fora da escola, mas pelo próprio conselho de escola. É isso? Exatamente, Larges. O conselho de escola precisa de mais autonomia. Ele precisa ser fortalecido. Então, assim, poderia caber a cada unidade escolar acompanhar, formular o processo de eleição e discutir com os candidatos, tem forma de debate, as intenções dele, qual a intenção daquele plano de gestão que ele está apresentando, se o plano de gestão dele está de encontro com a necessidade da comunidade escolar, está de encontro com o projeto político pedagógico construído pela unidade, porque ele é exclusivo. Talvez essa comissão formada entre entidades, entre secretaria, que é central, não conheça a especificidade de cada unidade escolar. Cada escola é uma realidade própria. Então, o conselho de escola conhece essa realidade, ele que deveria avaliar esse plano de gestão do candidato. Ô Cris, mas essa questão também dos segmentos que deveriam participar dessa eleição, professores, professoras, alunos, pais, tem alguma discordância entre os professores a respeito dessa participação desses segmentos? Sim. Quando nós escrevemos o primeiro projeto, nós pegamos alguns modelos que já existiam e discutimos bastante entre eles sobre a participação dos alunos na eleição. Muitos professores são contra a participação dos alunos, porque acham que eles ainda não têm maturidade, que eles seriam tendenciosos, de repente aquele diretor que é mais bonzinho, que agrada mais, que não tem uma postura mais firme. Então, mas nós entendemos que ele precisa passar por esse processo para amadurecer politicamente, porque em pouco tempo ele vai estar votando para pessoas que representam algo muito maior, para o presidente da república, para o estado, para a nação. E ele tem que ser, entender que há consequências para uma escolha. Se eu não amadurecer dentro da unidade escolar, dificilmente eu vou conseguir amadurecer para um processo um pouco maior. Na verdade, ô Cris, como isso está começando agora, é um projeto que está incipiente, está em discussão, não está implantado, não está acontecendo ainda, a gente vê que não temos ainda uma cultura de participação política dentro da escola, nesse nível, de escolher o próprio diretor da escola. Então, é necessário se criar essa cultura, isso vai levar algum tempo, não é tão rápido esse processo. E por outro lado também, você só aprende fazendo. Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, mas tem que garantir desde já essa participação de todos os segmentos, inclusive dos alunos. Você concorda com essa questão? Concordo sim, Larges. É muito ingênuo e muito prepotente achar que implantar um processo de eleição para diretores agora vai sanar o problema das unidades escolares. Nós precisamos amadurecer. Algumas falhas vão ocorrer no processo, ele vai ter que ser passível de algumas modificações. Então, ao longo dos anos, como outras cidades já passaram por esse processo, nós vamos amadurecer a comunidade a participar mais, a fiscalizar mais, de repente, aquele que ela elegeu vai criar um vínculo maior, vai criar... que esse gestor tenha que dar uma satisfação para essa comunidade. E não, de repente, para um executivo apenas ou para um legislativo. Que no caso de um problema de repasse de verbas para a unidade escolar, de falta de materiais, de falta de professores, esse diretor tem autonomia de denunciar para a comunidade. Hoje ele não pode fazer isso. Hoje ele está atrelado ao executivo. Se ele fizer uma denúncia dessa... No outro dia ele está demitido, está exonerado do cargo. Ele será exonerado. Então ele sofre uma pressão, um assédio moral aí, para que nenhum dos problemas relacionados à Secretaria de Educação e Executivo sejam levados a público para que a comunidade tome conhecimento da real situação da unidade escolar. Ô Cris, e essa questão da... E esse projeto, você acha que chega a um bom termo esse ano ainda? Como é que está esse processo de prazo, de tempo? Teremos já a eleição do diretor esse ano, ano que vem? Pelo andar da carruagem, o que você está sentindo? Nosso representante da comissão é o professor Leonardo Freitas Sacramento. Então ele tem trazido que há uma disposição da secretaria em acelerar esse processo e finalizar ainda esse ano. Tem representante da Câmara nessa comissão. Então o representante da Câmara se comprometeu também a colocar na CCJ o mais rápido possível, assim que o projeto for finalizado. E a ideia deles parece que é votar ainda este ano. E também já há um acordo até com o Executivo para que o prefeito acelere o processo. Então parece que a secretaria pretende finalizar esse ano, mas talvez não seja possível, não haja tempo hábil de fazer a primeira eleição ainda este ano. Muito bem. Cristiano, foi uma conversa muito esclarecedora, como outras inclusive que estão acontecendo aqui no Conexões Ribeirão. Eu quero agradecer muito a sua presença, a sua vinda e aproveitar aqui no finalzinho e fazer um apelo aos gestores da nossa Secretaria da Educação, a professora Sueli, a sua assessoria, que vem aqui também. Eles estão sendo convidados para vir. Você viu que foi uma conversa agradável, não foi contra ninguém. Pelo contrário, a favor da educação, a favor da escola, a favor de uma boa gestão escolar. Eu acho que a secretaria aqui só teria a ganhar, inclusive, expondo também e defendendo seus pontos de vista. Mas quero agradecer muito a sua presença e tomara que, dentro em breve, nós tenhamos mais um passo à frente, mais esse avanço importante na nossa educação municipal. Agradeço a audiência de todos e até a próxima terça-feira, 9h30 da noite, com mais um Conexões Ribeirão. Obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto